Não é verdade que o Ministério da Educação tenha dado alguma instrução, como é óbvio, para se marcar faltas a professores em greve. Nós respeitamos o direito à greve e, portanto, nada disso foi dito, nada disso está em causa. Então como é que justifica esta reação por parte dos sindicatos? Não é dos sindicatos, é da FENPROF, isso terá de perguntar ao sindicato e não a mim, nós continuamos, aliás, as outras oito estruturas sindicais que lá estavam, continuamos a reunião normalmente. Como é que é esta ameaça dos sindicatos levarem este caso a tribunal? Bom, o que está aqui em causa é se houve ou não houve processos disciplinares e de faltas injustificadas a professores que estavam em greve. E aquilo que foi dito foi que aquela era uma reunião negocial sob outra matéria, porque não era o espaço para estar a avaliar da legalidade ou ilegalidade dos processos. As coisas correm normalmente na justiça, há instâncias de recurso, há tudo o que se pode fazer. Aquilo que está aqui em causa é saber se as faltas são a serviços mínimos, convocados, ou se é apenas a greve que está a ser feita. Obviamente que se houver algum processo de falta injustificada no mero exercício de direito à greve, estamos perante uma irregularidade e que tem de ser corrigida e é apenas disso que estamos a falar.